Boa tarde, nobres vereadores, público assistente, blog de João Andrade, portal do Araripe e ouvintes da rádio Pop Brasil FM. Inicio hoje minhas palavras desejando aqui os sentimentos em nome, meu nome e nome da casa, pela perca recente de seu pai, seu Sebastião, um homem que realmente fez pelo município de Trindade e novamente aqui consterno esses sentimentos em nome de toda a casa. Também gostaria aqui de relatar sobre alguns assuntos que foram comentados, inclusive essa questão que também já tinha colocado até na minha pauta aqui, a questão dos animais soltos, que o vereador Freire relatou na sua hora do dia, que realmente está uma situação muito difícil na cidade, essa questão dos cachorros. Inclusive, dois dias seguidos, presenciei ali próximo a Dio, do peixe, um aglomerado de cachorros, que se fazia, inclusive, relato de alguns moradores que ficaram até com medo de passar devido à grande quantidade que estava no momento e que alguns até estavam atacando pessoas que passavam nas ruas. Então, essa questão tem que ser resolvida, porque nós sabemos que a quantidade de animais soltos traz os perigos, como, por exemplo, as doenças, que é como o calazar, que nós sabemos. Então, realmente tem que ser resolvida de uma forma ou de outra. Passa a palavra ao vereador Freire. Vereadora, nós devemos observar que Trindade tem um índice muito grande de doença transmitida por cachorro, que é o calazar. Então, é preciso que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura, tome uma providência urgente, porque quase que diariamente surge uma pessoa com esse problema, que é um problema seríssimo. Todos nós sabemos que é um problema muitíssimo sério. E o cachorro é um dos grandes transmissores dessa doença. Obrigado pela parte. Agradeço, vereador. E que realmente a pasta, acho que é a junção de pastas, a agricultura com saúde, e também a educação, no caso das pessoas que pegam os animais para criarem e depois os abandonam. Então, tem que ser uma junção dessas pastas, dessa secretaria, para que possa também levar o conhecimento da população e tomar as providências cabíveis para que essa problemática seja resolvida. Inclusive, vai começar os festejos da Sagrada Família. E com essa quantidade de cachorros nas ruas, fica até difícil de conter, no caso da celebração das missas que são fora da igreja. Então, para que também, nessas ocasiões, possa estar sendo retirada esses animais das ruas. Também gostaria de parabenizar o Muniz Falcão, que estive presente lá, prestigiando o desfile, toda a equipe da escola, em nome da diretora Francisca Ato, parabenizar aos professores, alunos, funcionários da escola, pais, enfim, em nome de Pereira, que também estava lá, brilhante no desfile, a todos que passaram pela escola e que hoje ainda estão na escola. Parabéns pelos 50 anos, 10 anos de ensino integral, belíssimo desfile, e que permaneça aí por muitos anos, fazendo com que a educação do nosso município e do Estado também cresça a cada dia. Relatar aqui sobre uma visita que aconteceu no dia 31 de agosto. Recebemos eu, o vice-prefeito de Jaécio, o ex-vereador Juca Sá e a outras pessoas de organizações de sindicatos, o superintendente da Codevasp, no qual veio acompanhado o assessor do senador Fernando Bezerra, Ronaldo, e veio também acompanhado de outras pessoas da pasta também lá da Codevasp, no qual nós tínhamos entregue já um requerimento pedindo algumas ações para o nosso município, no qual colocamos pedidos não só para a zona rural, mas também para aqui, para a cidade, para a sede do município, e isso colocaria também a questão de poços, para que essa problemática da água fosse resolvida em algumas localidades, deixar bem claro que esse foi um pedido nosso, nós estamos esperando o retorno dos assessores, do assessor, também do superintendente, para que os nossos pedidos que foram colocados possam ser realizados, e nós esperamos realmente que sejam, pois nós sabemos as necessidades que têm essas comunidades que necessitam, não só da questão de poços, mas outros pedidos que também fizemos em relação ao que diz a respeito à Codevasp. Inclusive, também, alguns trabalhos que são feitos com reciclagem de materiais, que também colocamos no pedido para que as comunidades possam realizar trabalhos comunitários e, ao mesmo tempo, beneficiar o meio ambiente com esse tipo de trabalho. Também, parabenizar o desfile do SEAC, o desfile cívico de 7 de setembro, no qual a Escola SEAC fez, realizou no nosso município. Não pude participar, mas vi algumas fotos e comentários das pessoas que viram e assistiram, que realmente foi um belo desfile. parabenizar o SEAC e Jameson, em nome de todos da escola, pelo excelente desfile realizado. Passo a palavra ao vereador Zé Capacete. Boa tarde, obrigado, vereadora. Pegando aqui a deixa que o vereador Freire falou, que realmente só se mudar e que Elbinha é a solução de Trindade, para dizer que também pode ser já essa, possa vir o Zé Capacete também aí em 2020, que ninguém sabe ainda, pode ser que venha, mas que realmente essa gestão deixa muito a desejar. Mas que também, às vezes eu me olho aqui nesta casa e vejo que hoje nós aqui nessa casa, durante três anos que eu estou aqui, nós não temos um banheiro feminino. Então isso me deixa muito a desejar, o vereador Alan cobrando um banheiro lá na praça das Splint, mas se a gente observar aqui, começa por nossa casa. Nós deveríamos já começar a cobrar também do presidente que fizesse pelo menos, porque ele prometeu em construir, começar a construir a obra primeiro de julho. Até agora está calado, não comentou mais nada. Mas nós não temos um banheiro feminino nesta casa, então já começamos daqui de dentro de casa. E ainda vejo o vereador aqui parabenizando os trabalhos. Então assim, às vezes deixa a desejar, tem coisas que nos deixa a desejar. E com certeza, tem que mudar essa gestão, com certeza tem que mudar. Mas que possa ser um, possa ser um Jaé Sá, possa ser um Zé, que está muito comentado aí, a gente não decidiu se sai candidato, ou se não, mas pode ser que venha um e também consiga mudar. Mas tem que, tem que trindar, tem que mudar, não pode continuar dessa forma aí. Obrigado pela parte, vereador. Agradeço, vereador, pela sua parte. Com certeza, sim, foi até comentado pelo vereador Maurício, em relação de quem fica, quem sai da política, a população vai decidir. Os nomes serão colocados, a população vai decidir realmente quem quer que governe nos próximos quatro anos. E a população, ela é soberana nesse sentido, não cabe a mim dizer que vai ser esse ou aquele, porque é a população que decide. Então, vamos deixar para que, o ano que vem, a população possa realmente escolher quem será o novo representante do Executivo e também do Legislativo. Ser da parte novamente, vereador. Obrigado. E falando sobre a questão do lixo que a V. Exª falou aí, eu também estou fazendo um trabalho já sobre o silício aqui do Araripe. A gente está desenvolvendo um projeto com a cidade de Araripina, Uricuri, falta Ipubi e Trindade. Eu estou com a documentação para pedir assinatura do prefeito Everton e do prefeito Chico Siqueira para que a gente possa trazer, montar aqui, igual a senhora Viola falou agora de petrolina, para ver se a gente consegue reciclar esse lixo, para que não fique mais esse lixo a céu aberto. Também a questão desses esgotos que estão a céu aberto, eu estive analisando e vou entrar com o ofício, o Ministério Público, porque esse esgoto é responsabilidade da Codevaspa, que eles disseram que concluíram o projeto em 2017 e até hoje se encontra dessa forma aí. Obrigado. Em relação à questão do banheiro, até agradeço a preocupação por ter eu somente em haveria do Aravana e creio também pela questão das outras demais funcionárias da Câmara, realmente nunca nos atentamos para falar ou indagar sobre isso, mas que realmente é importante, seja acatado pelo presidente, que realmente possa disponibilizar um banheiro só para mulheres e também as nossas assistentes, que sempre estão aqui nos prestigiando. Então, só para finalizar, gostaria de só dar um lembrete em relação a este mês de setembro. É um mês que comemoramos o Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio, no qual o suicídio vem acontecendo com mais frequência no nosso país e puxando um pouco para o nosso município, nossa região. Em poucos dias, tivemos aí suicídios na cidade, no distrito Lagoa do Barro, tivemos aqui em Trindade e na cidade de Impubi. Três jovens que ceifaram suas vidas e isso realmente é um problema de saúde pública. O município tem que buscar dar apoio a esses jovens que não são poucos os jovens que estão com problemas de depressão nas escolas e é realmente preocupante e é hora de darmos as mãos para que esse problema seja solucionado e que essas vidas não se percam da maneira que estão se perdendo. Então, agradeço a todos, uma boa noite, até a próxima terça e fiquem com Deus todos.